Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal! Hoje você vai aprender esse tutorial aqui muito fácil de fazer, que é essa blusa aqui de tule, como você já viu aí no início do vídeo. Gente, essa blusa aqui é muito fácil mesmo de fazer, então mesmo que você seja iniciante na costura, com certeza você vai conseguir fazer aí. Eu usei apenas meio metro de tule, esse tule aqui ele já vem bordado, então você não vai ter trabalho nenhum, nem para poder bordar. E se você não me conhece, meu nome é Viviane Alves, tá aqui do canal Minha Moda Digital, então já vou te mostrar logo passo a passo, espero muito que você goste. Para fazer essa blusa, a gente vai precisar de apenas meio metro de tecido. Isso assim, varia os tamanhos, então vai depender aí do tamanho que você vai querer essa blusa. Aqui eu tô usando uma blusa de malha, uma blusa básica mesmo, sendo que ela fica muito certinha no meu corpo, então vou cortar um pouquinho mais larga, porque eu quero que ela fique bem confortável no corpo. Tô usando esse tule aqui, gente, que tule maravilhoso, ele é muito lindo. Comprei lá na Forte Teixo de Campo Grande. Não sei se tem costureira aqui de Campo Grande, Rio de Janeiro, se tiver deixa um comentário aí, tá? Eu sei que a pastora Marlene, ela sempre comenta aqui e ela mora em Campo Grande, então deve conhecer essa loja. Aí aqui, para poder facilitar, eu já vou cortar a parte de trás e a parte da frente juntas, então vim aqui, olha, e dobrei e tenta casar direitinho aqui as flores, tá? A parte de baixo tá certinha. Essa blusa vai ficar no comprimento assim perfeito, porque eu vou usar sempre com uma roupa de cintura alta. Aí você vem, dobra aqui a sua camisa e vou posicionar dessa forma. Deixa eu aproximar aqui para você entender bem. Essa blusa aqui, ela pega bem lá em cima, então depois, claro, eu vou cortar e se houver necessidade, eu vou aumentar mais. E aqui eu não vou cortar a manga separada, já vou cortar tudo junto. Aqui você precisa cortar nessa parte alta e depois você vem e corta somente a parte da frente para descer aqui esse decote. Olha aqui, só para você entender, estou fazendo ela bem mais larga e aqui eu já peguei direto, fiz uma voltinha e já coloquei aqui a parte da manga. Aqui eu não preciso cortar, só aparar. Agora o que eu faço? Tiro a parte da frente para poder diminuir aqui o decote. É uma pena, a flor ficou bem aqui em cima. Caso você comprar um tecido maior, tenta posicionar de um jeito que você não precise ficar recortando em cima da flor, entendeu? É uma pena, olha. Porque se eu for cortar aqui para baixo, ela vai ficar muito aberta. A frente vai ficar assim. Prontinho. Então, pessoal, vamos lá para a parte da costura. Vocês vão ver que é muito fácil fazer essa blusa, tá? Eu vou usar aqui minha máquina doméstica, porque eu vou usar aqui um ponto zigue-zague. Eu não vou fazer aquela costura reta. Uma dica importantíssima. Eu vou usar esse fio de overlock por dentro, porque dessa forma eu vou economizar mais a linha. E ele tem uma elasticidade que é muito bom. Então, usando zigue-zague, não vai ficar arrebentando o ponto depois. Aqui a gente vai começar fechando primeiro a parte dos ombros. Aí você tem que ter cuidado de colocar, olha. Tá vendo? Aqui tá o avesso. Olha, aqui é o avesso. Então, você vai colocar direito com direito. Vai casar aqui direitinho. Nessa parte aqui, se você achar que ele não tá fluindo muito, não tá costurando, aí você vem e dá uma ajudinha, olha. Puxando aqui por trás. Olha que gracinha que vai ficar esse ponto. Bem fechadinho, tá vendo? Olha. Aí, depois que eu fizer, eu posso vir e cortar o excesso. Mas assim, eu não vou cortar muito na pontinha, não. Só pra não ficar aparecendo muito. Faço a mesma coisa do outro lado. Já fechei os ombros. Agora, eu vou abrir e já vou aproveitar pra poder fazer logo o acabamento da manga. Olha, o acabamento da manga vai ficar assim. Aí, você pode vir e cortar o excesso. Eu já costurei ele bem na pontinha, tá? Mas aqui, olha, sempre fica. Eu sei que não vai dar pra você ver, porque tá de longe e a peça aqui também é preta. Vou fazer a mesma coisa agora do outro lado. Agora, a gente vai vir e vai fechar a lateral. Também com o mesmo ponto. Faço o retrocesso no início e vou. Faço o retrocesso no início. 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 Aí agora aqui embaixo na bainha Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na manga Sendo que aqui na lateral Preciso cortar só um pouquinho desse excesso Aí aqui eu vou jogar essa emenda Pra parte de trás Vou fazer uma bainha aqui bem fininha Vou jogar essa emenda Prontinho, já fechamos a lateral Já fechamos aqui na parte do ombro Já fizemos a manga Agora eu vou experimentar Só pra eu poder ver se essa medida aqui que eu fiz Tá boa ou se eu preciso abrir só um pouquinho Já experimentei E eu vi que tava muito em cima, muito colado no pescoço Então o que que eu fiz? Eu abri mais Eu não mexi aqui na frente Eu abri mais na lateral Só pra ficar como se fosse uma canoa Nessa parte do bordado aqui Vai ficar um pouquinho mais difícil Aí você levanta, ajeita, puxa aqui ó E aí você levanta, ajeita, puxa aqui ó E aí você levanta, puxa aqui ó E aí eu vou tomar E aí eu vou fazer Ajeita, puxa aqui ó Como sobrou um pouquinho do tecido Aí o que eu vou fazer? Eu vou reaproveitar essas flores Uma dica especial, olha Use esse ferrinho de solda Pra poder cortar em volta, só que tem que ser tudo muito rápido Coloquei a base de madeira Isso aqui é um jeito de cortar E o tule não ficar desmanchando Desfiando Tem que ter muito cuidado porque isso aqui é muito quente Tchau 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 Voltei Voltei Bom, é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial Como vocês viram aí É muito fácil mesmo de fazer Então se você gostou Eu te peço pra você deixar aí um like Deixar aí um comentário aqui embaixo Caso você tenha gostado Ou caso você tenha ficado com alguma dúvida E eu também gostaria de te falar Que eu criei um mini curso Para iniciantes na costura Caso você queira se aperfeiçoar mais na costura Esse curso vai ser excelente pra você Porque nele eu passo várias dicas Assim, do basicão mesmo De como você perdeu o medo de costurar Então só você acessar o primeiro link Que tá aqui embaixo na descrição do vídeo Que você vai começar a receber as aulas por e-mail, tá? E também queria te pedir pra você me seguir lá Nas minhas redes sociais Se você fizer essa blusa Me marca lá, tá? O nome também é o mesmo aqui do canal Minha Moda Digital E eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil Pra você, se quiser, compartilha, tá? Um grande beijo Tchau Tchau